Olimpíada 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 A gente tava na liderança, mas não era o que a gente queria. Queria manter os 100%, queria sair com a vitória. Infelizmente não deu. A gente começou ganhando. Começamos bem, mas numa falha nossa, a gente tomamos o gol. Mas é isso aí, agora é ouvir o professor. Trabalhar forte pra domingo. Nós trabalhamos a semana toda pra vencer o jogo. Não conseguimos vencer. A gente sabe que o objetivo nosso era sair daqui hoje com os 3 pontos. A gente tinha toda a condição pra isso. Mas não vamos esquecer que o adversário também tem seus méritos. Os caras jogam, os caras estão lutando, estão brigando. O importante agora é o seguinte. A gente tem a partir de domingo, amanhã a gente começa a preparar pra estreia nossa na Copa do Nordeste. O jogo foi importante pra todos nós. Pra ganhar ritmo, pra melhorar a parte física, pra gente poder fazer algumas observações. a partir de agora é pensar no jogo de domingo, nesses dois jogos que são importantíssimos pra nós. E não tem resenha, não tem disse-me-disse. Empatou, ninguém queria empatar. Mas faz parte do futebol, a gente vai ganhar todos os jogos, não. Às vezes vai empatar, às vezes o adversário vai sobrepor. O futebol é assim. Então, a capacidade de assimilar esse tipo de situação é que vai fazer o nosso grupo um grupo vencedor. A gente empatou, ninguém queria empatar. Mas agora é começar a pensar no jogo de domingo, na próxima competição, que é uma competição importantíssima pra nós. E a gente se recuperar, treinar quem não jogou, pra que a gente vá fortalecido pro jogo de domingo. Parabéns pela luta, pelo empenho. Todo mundo se dedicou. Não faltou vontade. O que faltou, não faltaram outras coisas. Mas não faltou vontade, dedicação, isso é importante. Vamos trabalhar pro próximo jogo. Agora é descansar. Amanhã a gente já viaja pra domingo pegar o Flamengo lá no Piauí. O jogo válido pela Copa do Nordeste é focar, trabalhar o que tem que ser trabalhado pra gente fazer um bom jogo diante do Flamengo lá. Vambora, Sampaio. 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 Obrigado.